Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, região Mauá. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando nesse início de transmissão ao vivo. Hoje, dia 1º de novembro de 2020, solenidade de todos os santos. Estamos aqui na comunidade matriz da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, na região de Mauá. Daqui a instantes, teremos a Santa Missa das 10 horas e 30 minutos com Frei Geraldo dos Santos. Um grande abraço para você que está nos acompanhando nessa transmissão ao vivo. Esse recurso que a Diocese de Santo André utiliza para chegar até o seu lar, até a sua casa. Para aquela pessoa que ainda não está, para aquele fiel que ainda não está seguro de vir às missas, neste momento de pandemia, estamos em momento de pandemia, tomando todos os cuidados, distanciamento social, uso de álcool em gel, uso de máscara. Mas você não se sente seguro? Você assiste. Da sua casa, você reza com a gente a Santa Missa em seu lar. Diocese de Santo André, 66 anos evangelizando a região da BC Paulista, Pascom, região Mauá, evangelizando através das imagens. O que é que está indo para a cidade? Obrigado. 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 Ano vocacional do César. Todos os santos. Irmãos e irmãs. Hoje, celebrando, fazendo memória de todos os homens e mulheres que trazem em sua vida um caminho de santidade. Quem de nós nunca desejou ser santo? Sabemos que, por meio de nossa comunhão com Deus, somos chamados a participar de sua santidade, dando testemunho do Evangelho no nosso cotidiano, vivendo com alegria a nossa vocação, que é a liturgia de hoje, nos faz acolher o chamado a santidade. Com muita alegria, vamos receber a profissão cantando. Amém. 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 Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bom dia a todos. Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Nós estamos rezando junto com vocês. Que bom vocês poderem participar conosco dessa santa missa. Vamos deixar de você essa palavra de Deus que é tão importante para nós. Entre no nosso coração e transformar na nossa vida. Que bom estarmos juntos na cara de Deus. Que bom termos escolhido uma escolha verde inteira com essa cultura profunda de vir aqui na igreja e rezar e ouvir essa palavra que nos dá vida. Então nós vamos iniciar com muito alegria. Então já você está aqui do seu lado, bem-vindo na igreja, bem-vindo aqui da nossa casa. Sejam muito bem-vindos de todo o coração. Agora todo mundo com o pessoal da internet lá. Dão tchau. Todo mundo que está lá na internet, bem-vindos aqui na nossa missa. E vamos iniciar a nossa salvação com muita alegria. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. O Deus da esperança, que nos acumula de boa alegria e invadir a nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre com o nosso. E nesse momento tão especial para nós desperdiçamos, convida a todos vocês a interromparem com Deus, se aproximarem dele, pedir a Deus perdoar tudo o seu ser e os seus pecados. Nós o reconheçamos, irmãos, nós precisamos, reconheçamos que nós somos pecadores, e necessitamos da misericórdia, do amor de Deus e da nossa vida. Então nós vamos cantar e pedir o pecado a Deus. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, vem de pecado e de óbvio. Senhor, vem de piedade e de óbvio, Senhor, que nos tornamos morres para nos enriquecer, tem de piedade e de óbvio. Cristo vem de piedade de nós Senhor que rejas para fazer a nossa função vem de piedade de nós Senhor vem de piedade de nós Deus Senhor venha com a estil de nós perdoe os nossos pecados e nos tomou nossa vida eterna amém com muita alegria vamos por Deus o Deus o Deus o Deus o Deus o Deus a Ele glória glória a Deus nos altos céus basta até se amar a nós todos celeste os que foram lhe pegar Desde o mar nós nos louvamos A dor é o que o Senhor Tanto só o nosso nome Nosso Senhor nos agradeceu Glória a Deus ao céu A terra e a terra amada A voz do povo celeste Se forão e regras Sendo o nosso Jesus Cristo O mundo enxerga o dolar Voz de perseguição Nossas lutas pelo ar Glória a Deus ao céu Para a terra e a terra Seus amados A voz do povo externece Os que foram e liberta Vós que está junto ao Pai O nosso intercessor Apolê nossos pedidos Apolê nossos pedidos A voz do povo externece A voz do povo externece A voz do povo externece Os que foram e liberta A voz do povo externece A voz do povo externece A voz do povo externece Suas alegrias Todas as suas estrelas Suas tristezas Tudo que traz Quando a gente vai ver Depois da missa Tem muito muitas pessoas escrevem Pelos sonhos queridos Oração Pela vida Pela vida eterna De repente nós estamos rezando Talvez eu não coloquei Mas eu sábio As intenções Que nós trazemos Para a estação da missa De forma especial Nós estamos recebendo O sétimo dia de falecimento Do Natal Intonete Sétimo dia de falecimento É o parente Da senhora da Ana Maria Quantos anos que eu tinha Ana Maria? 70 E a senhora? Quantos anos eu tenho? Eu? É Eu não esqueci Ah, eu tenho uma conversa Amém Então nós estamos rezando também Pelo 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 Seu Joaquim Falecido Aqui da nossa comunidade Seu Joaquim Ele era A mulher que faleceu Há alguns anos Está começando Há alguns tempos E ele ficou muito triste Fez você ver a mulher Seu Joaquim Seu Joaquim Sempre estava aqui na igreja De conversar com as missas E ele ficou Tadinho Eu acho que ele morreu De tanto amor Então por que ele chorou Para aquela mulher dele Então nós estamos rezando por ele Também da nossa comunidade Lá da Santa Rita Que faleceu Da Maria Antônia Então eu queria rezar Por ela também E os outros falecidos Que estão sobre o altar Aqueles que estão aqui dentro Do nosso coração Estamos pedindo Que a salva Estão na época Na voz da Sra. Brito Oswaldo 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 viu um outro anjo que subia do lado onde nasceu o sol ele trazia a marca do Deus e gritava em voz alta aos quatro anos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar dizendo-lhes não façais mal à terra nem ao mar nem às árvores até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus ouvi então o número dos que tinham sido marcados eram cento e quarenta e quatro de todas as tribos dos filhos de Israel depois disso viu uma multidão imensa de gente de todas as nações tribos, povos e línguas e ninguém podia contar estavam de pé diante do tronco e do cordeiro trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão todos conformados com o vosso morte a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciões e dos anciões dos quatro seres filhos repostaram-se com o rosto sobre o terra diante do trono e adoravam a Deus dizendo amém o louvor a glória e a sabedoria a ação de graças a honra o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre amém e um dos anciões falou comigo e perguntou quem são esses vestidos com roupas brancas de onde vieram eu respondi tu é que sabes do Senhor então ele me disse esses são os que vieram da grande população lavaram e afejaram as suas roupas no sangue do cordeiro palavra do Senhor e as suas roupas e as suas roupas era assim a geração dos que procuram dos que procuram o Senhor era assim a geração dos que procuram dos que procuram o Senhor ao Senhor pertence a terra e o que é mais cedo o mundo inteiro como os seres que o voam porque ele é a dor no fim e sobre os mares e sobre as águas e sobre as águas a mantenga e na palavra É assim a geração dos que procuram, dos que procuram o Senhor. Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação, quem tem bolsuras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o fim. É assim a geração dos que procuram, dos que procuram, dos que procuram, dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram, dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram, dos que procuram o Senhor. Leitura da primeira tarde de São João. Caríssimos, veja que grande presente de amor com o Pai e o Espírito, de serem chamados filhos de Deus e nós os somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Sabemos, sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veneno é tal como Ele é. Todo o que espera dEle purifica-se a si mesmo, como também Ele é Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. que está descansado e penado a carregada pesada o mar e descanso eu vos darei diz o Senhor Aleluia 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 Senhor esteja com o nosso Senhor esteja com o reino de nós do gravação de Evangelho que Jesus fez o Senhor com a Deus glória glória a nós Senhor nós todos nós somos apaixonados pela palavra de Deus somos ou somos a palavra de Deus é importantíssima para nós a primeira leitura assim que me fez apaixonar-se pelo Evangelho e todos nós temos algumas partes também que a gente gosta mais particularmente peço licença para falar para vocês a primeira leitura de quando eu era criança na catequese que eu li que me ensinei nossa que coisa bonita que é isso que me fez apaixonar pela palavra de Deus é essa leitura aqui que ela é todos nós conhecemos ela está em Mateus capítulo 5 versículo de 1 a 12 e ela quando ela é linda é um caminho para Deus então vamos fazer a leitura mais pensando nisso né da beleza que eram essas palavras de Jesus então naquele tempo vendo as multidões Jesus subiu ao monte e sentou-se os discípulos aproximados e Jesus começou a ensiná-los bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o rei dos céus bem-aventurados os aflitos porque serão consolados bem-aventurados os mansos porque possuem algum tempo bem-aventurados são os que têm fome e têm sede de justiça porque serão saciados bem-aventurados os misericordiosos porque alcançaram a misericórdia bem-aventurados os furos de coração porque eles terão a Deus bem-aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o rei dos céus bem-aventurados quando vocês juliaram e perseguirem e mentindo disseram todo tipo de mal contra vós por causa de mim alegrai-nos e exaltai porque será grande a vossa recompensa nos céus palavra da salvação glória a vossa e o rei dos céus vamos ficar sentados um instante eu acho que a gente pode ter um coração de criança ter um coração de Deus e eu lembro que quando eu lia essa mensagem essa palavra esses versículos da Bíblia eu tentava imaginar essa cena que cena linda Jesus subindo no monte quer dizer ele subindo no monte ele podia ver as pessoas de verdade ele olhava no coração olhava nos olhos e nós sabemos que os olhos são os pelos da alma então quando ele olhava lá dentro dos olhos talvez muitas daquelas pessoas que estavam ali conheciam a história por ele conhecer a história dela e por ele conhecer as nossas histórias ele falava e ele fala para nós com muita certeza então ele sabia que aquelas pessoas com as quais ele estava olhando eram pessoas que estavam sofrendo eram pessoas humildes eram pessoas que tinham sido tratadas maus pela vida que tinham sido abandonados pessoas que tentavam promover a paz mas não conseguiam pessoas que passavam fome e não tinha justiça para elas então quantas coisas Jesus via e via com o olhar daquelas pessoas então por isso que eu vejo que essa essa mensagem esse evangelho aqui ele deve nos tocar profundamente devia ser nosso livro de cabeceira nós devemos recitar muito isso para a gente lembrar de como é para a gente chegar a santidade bom diante disso o evangelho tão lindo de hoje das leituras também que são tão bonitas do apocalipse da carta de João primeiro o que eu queria dizer para nós para vocês a nossa fé da nossa igreja nos diz uma coisa ele nos diz que só Deus é santo certo nós proclamamos isso na lista né nós falamos que Deus é santo que Deus é o impotente que Deus é o impotente que Deus é o monopresente nós falamos que Deus é o princípio que Deus é o fim é o criador de todas as coisas e antigamente quando falava de santo a gente entendia que o santo era aquele separado separado por quê? porque ele estava num lugar grandioso então Deus ele se basa a si mesmo porque Deus ele é o centro do amor quando nós confessamos isso que Deus é amor e só ele é santo nós vamos pensar em quem que Deus é o nosso né quais são quais são os atos de amor que Deus tem por nós e como nós sabemos dentro da história da salvação Deus fez várias alianças sobre o nosso infelizmente muitas vezes todas as alianças que eram feitas foram quebradas até que Deus no seu amor misericordioso grandioso fez a única verdadeira aliança aliança grandiosa que nós vivemos agora qual foi essa aliança? como Deus morreu o céu e a terra trazendo seu filho Jesus Cristo para a ajuda de nós depois da morte e da inscrição de Jesus Cristo ele trouxe para nós o Espírito Santo que nos santifica então diante disso entendam bem nós podemos dizer que a nossa igreja fala que também nós somos santos nós somos santos por quê? pela graça de Deus a graça de Deus que é de graça para a tua verdade então quando nós falamos que Deus é santo e como nós somos essência de Deus como Jesus veio trazer essa apelhação de vida como nós nós também temos o caminho de santidade nós também podemos ser santo a santidade começa quando nós nos batizamos nós batizamos para o nosso centro e para a nossa santidade todos nós batizados temos esse caminho a procurar de ser santo como eu disse a graça de Deus nos é dada de graça então vocês têm uma ideia que eu falo aqui que os escolhidos eram 144 mil o que significa 144 mil? eram 12 tribos de Israel naquela época eles entendiam que 12 essas 12 tribos eram um inteiro então eles colocam 12 vezes 12 vezes mil dá 144 mil significa toda a humanidade toda a humanidade isso quer dizer que essa santidade dada por Deus não é para um grupo específico mas Deus nos faz Deus quer que todos nós sejamos santos tá bom quando nós falamos isso de ser santos nós vamos pensar assim lá na nossa paróquia na nossa paróquia quais são os santos que nós falamos primeiro com certeza aqui na nossa paróquia na nossa paróquia que é uma mulher que deu a vida que trouxe Jesus Cristo que se tornou uma santa de Santa Maria também temos nossa artesina que para nós é tão importante temos aqui no altar também São Francisco de Assis temos no altar também Santa Rita temos no altar aqui São Judas que foram o que? que descobriram que mostraram para nós que pode sim que existe essa possibilidade de todos nós sermos santos eles nos mostram o caminho de santidade quando a gente fala assim é impossível ser santos não é impossível não é impossível podemos sim ser santos todos nós todos nós podemos ser santos porque esses homens e tantos homens foram colocados no altar pela nossa igreja dizendo que eles são santos sim porém a nossa igreja como fala que é um santo é aqueles que já estão no paraíso junto de Deus porém nós devemos entender que nós não devemos pensar só para a santidade deles mas para a santidade de todos nós que estamos vivos será irmãos que é impossível ser santos? não é não é impossível a leitura do evangelho hoje ela nos aloca esse caminho de santidade sair da boca de Deus isso como é ser santos? cabe a nós avaliar a nossa vida o que nós estamos fazendo com ela? quais são os hábitos que eu tenho na minha vida que me levam a santidade? na minha opinião uma das piores pessoas para dialogar para conversar é aquela pessoa que fala assim eu sou assim do mundo ah essa pessoa não tem discussão pior é que eles são os corintianos ou racismo pensam é isso entendeu? mas quando a gente fala isso quando a gente fala quando a gente fala que a gente é isso gente é muito difícil já porque nós precisamos nós precisamos nós devemos mudar sim nós temos essa capacidade nós podemos mudar é claro que para isso é preciso um trabalho muito grande na nossa vida é preciso a gente deixar se transformar é preciso a gente deixar que Deus age na nossa vida mas que nós abramos também para graça em Deus porque todos nós temos dentro de nós problemas difíceis algumas vezes de solucionar eu falo que são os monstros que nós temos dentro de nós talvez é a nossa sexualidade talvez é a língua que fala demais talvez é o coração duro que não perdoa tantas coisas que nos afastam da santidade de Deus mas a proposta não é tão como eu disse que o grupo só é para todos nós todos nós podemos ser todos nós podemos ser santos então quando hoje nós estamos aqui rezando por todos os santos nós estamos rezando por todos nós por todos nós estamos aqui nesse caminho que buscamos esse caminho para a santidade e eu vou dar um alerta para vocês presta bastante atenção nós não conseguimos a santidade morrendo não não é morrendo nós conseguimos a santidade vivendo o nosso dia a dia isso aí a paz morrer não a santidade se dá no dia de hoje no respeito que eu vou ter por alguém no amor que eu vou ter por alguém na justiça que eu vou fazer no meu coração manso no meu coração humilde é hoje podemos começar agora se você ainda não está vivendo isso comece agora a viver isso porque com certeza o seu rosto não mudará as pessoas que são santas as pessoas que buscam a Deus já tem um rosto diferente a gente chega perto dela a gente sente um cheiro diferente uma coisa diferente agora tem um mundo que dá vontade de comer quando a gente chega perto são aquelas pessoas que não buscam a santidade que não querem que se basta por si mesmo nós não podemos desgastar nós mesmos nós temos que contar com Deus e com o seu ensinamento com a palavra de Deus que é pra nós um motivo de transformação e eu tenho certeza que todos vocês aqui conhecem pessoas que são santas que não estão em um altar mas que fazem para a pessoa aqui talvez a mano talvez um amigo talvez um vizinho talvez alguém que se tornou um anjo na tua vida todas as pessoas a gente conhece que se tornaram santos pra gente que mostraram que o que eles fizeram eles mostraram o rosto de Deus na figura dele que mudaram talvez uma opinião da gente uma forma da gente que fez coisas quem sabe entre nós aqui mesmo tem pessoas santas tem pessoas que mudaram que transformaram que deixaram alguém melhor que fizeram dar pelo outro uma coisa importante por ter transformado a vida de uma pessoa que transformou toda a sua história olha a gente a importância nisso que importante para nós sermos santos então não é impossível mas é possível sim então hoje ou durante a semana reza bastante esse capítulo do Evangelho Mateus 5 de 1 a 12 reza bastante olha lá nessas propostas de Jesus eu estou no caminho errado o caminho é o caminho certo veja que caminho você está sentindo será que você não precisa mudar sua direção mudar sua vida sendo tocado pela palavra de Deus precisando do ser santo o mundo precisa nós precisamos de heróis santo nós temos antes e menos só heróis hoje mais do mundo no esporte né são os heróis que nós temos não temos políticos heróis tristes não temos alguém que quer salvar o Brasil nós não temos não temos talvez aí alguém muito santo mas nós precisamos nós precisamos ter heróis pessoas santas que nos estimulam a mudar a vida mudar mudar a nossa história e sermos santo como Deus é santo creio em Deus Pai todo o mundo e a nossa história da terra que vem Jesus Cristo é o mundo o fim do nosso Senhor que foi conseguido pelo o rei do Espírito Santo nasceu da vida e na vida para as pessoas que são consuladas que foi identificado o amor e a vida desceu a missão dos mortos desceu o descer dia subiu aos céus que está sentado a direita de Deus Pai todo o poderoso como o diabo de Deus e de Deus Jesus nos morta creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na Recomunhão dos Santos na Revisão dos pecados na Revisão da Caio na Vida e a Terra Amém queridos irmãos queridas irmãs elevemos a Deus das nossas preces a Deus nosso Pai poderoso que deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade Jesus é a verdade então diante disso a cada evocação que nós fizermos a cada pedido nós vamos responder assim Senhor escutai a nossa fé Senhor Deus que a nossa fé Pela Santa Igreja para que continue dando testemunho chamada santidade do testemunho de vida e da alegria do Evangelho rezei-nos ao Senhor Senhor nos Pai a nossa fé por todos nós para que tenhamos diante de Deus e do mundo o semblante feliz de quem busca a santidade rezei-nos ao Senhor Senhor nos Pai a nossa fé pelos pobres enfermos e sofredores para que tenham sempre a certeza de que os pobres perseguidos nem justiçados verão a Deus reze-nos ao Senhor Deus nosso refúgio por essa questão da fonte de compaixão até ter a sombra da nossa igreja para que a nossa para lançarmos com segurança o que pedimos com fé por Cristo do Nosso Senhor Amém vamos falar bem na medida que o São Francisco falava que para a gente manter a paz isso é uma forma de resplornação então uma história que acontece um dia que chegou no governo estava com frio estava caindo neve e ele tentou levar o governo e ele queria se aquecer e aí o governo estava na neve saindo por corrente para ter o medo aí você conseguir se manter a paz nessa situação não teria Deus certo então quando as pessoas são difíceis na vida da gente se a gente é amados aprender a amados marinho olha com a sua mulher olha aí namorado dá uma olhadinha se você aprender a amarela de verdade você vai para o céu querido é se vai então as pessoas que nós temos elas nos levam a Deus também quando a gente aprender a amá-los com dificuldade tá bom vamos fazer o nosso ofertório vamos ofertar a Deus o nosso coração e a passada cantando passamos as nossas ofertes a vida dos justos está nas mãos de Deus tem o poder nos atingirá aos olhos dos incensados nos pareceu morrer mas eles estão em paz aleluia aleluia o Senhor que morará em nossa casa e em vosso monte santo habitará é aquele que caminha sem pegar e pratica a justiça fielmente a vida o justo nos está nação de Deus nem o poder nos atingirá aos olhos dos incensados vai ser ocorrer mas eles estão em paz aleluia 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 orai irmãos e irmãs para que este sacrifício seja feito por Deus Pai todo o poderoso recebo Senhor por tuas mãos deste sacrifício para a glória de seu nome para o nosso bem e que todos os santos de igreja ou ação agradável a Deus e as oferendas apresentadas em forma de todos os santos certos que eles alcançarem a humanidade esperamos que a exceção continue pela nossa salvação por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor O Senhor esteja convosco está dentro de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade na verdade é justo necessário é o nosso dever de salvação dar-nos graças sempre em todo lugar Senhor Cristo Santo Deus eterno e Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso desejamos desejamos hoje a cidade do céu a Jerusalém do alto a nossa mãe onde nossos irmãos dos santos do céu cantam eternamente o vosso amor para esta cidade caminhando os pressurosos peregrinando a perna da fé contemplando os além da nossa luz todos os membros da igreja que nos dão com exemplo e intersecção enquanto esperamos agora o tempo com os anjos e todos os santos porque amamos a vossa vontade cantando a uma só voz Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor os teus eternos proclamam a vossa glória vencer Nas alturas Oh Santa Oh Santa Nas alturas Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor Oh Santa Oh Santa Nas alturas Oh Santa Oh Santa Nas alturas Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo O Senhor Santo é 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 o Senhor Ele.. Ele tomou o mal deu graças e o partilho e deu aos seus discípulos dizendo toalha em todos e com ele isso é o meu corpo que será entregue por vós e do mesmo modo que nasceu ele tomou o cárcio em suas mãos deu graças novamente e deu os seus filhos dizendo tomai todos e verei esse é o cárcio do meu sangue o sangue da nova da eternidade que será derramado por vós e com todos para a reemissão dos pecados faz isso em memória de mim eis irmãos o mistério da fé salvador salvador do mundo salvador 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 Vós que nos me pegaste Pela cruz e rei do rei Santar agora, Pai, recorda o nosso Filho da sua paixão e do salto da sua gloriosa ressurreição da sua ascensão no céu enquanto esperamos a sua nova vinda nós oferecemos a reação de graças e de sacrifício de vida e de santidade Recebi, ó Senhor, a nossa oferta A lei com vontade da oferenda da nossa igreja é reconhecer o sacrifício que nos reconcilia a Vosco e com a sede de alimentar o seu corpo e o santo do nosso Filho sejamos refletos ao Espírito Santo e nos tornamos em Cristo o seu corpo e o seu Espírito Faz bem de nós o seu corpo e o seu Espírito Que faça de nós o governo perfeito para alcançar a casa da vida eterna Com os nossos santos da Regem Maria do Santo José do Espírito Santo e o seu 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 Espírito Santo e os nossos apóstolos de Marcos de São Francisco São Júlio, São Tarim e todos os santos que estão certos de receber por nós da Vossa presença E agora nós o suplicamos ao Pai que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação no mundo inteiro confirmai na verificaridade a Vossa igreja e portuguesa no mundo o Vosso Cervo, Papa Francisco o nosso risco inteiro, com os riscos do mundo inteiro o clero e todo o povo que conquistaste Lembrai-vos, ó Pai, na Vossa igreja A defesa da Vossa família está aqui reunida na Vossa presença Reunindo-vos, Pai de Vizinho e Glória todos os nossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, nos Vossos filhos Acolhendo a vontade do nosso reino os nossos irmãos e irmãs que partilham nessa vida de todos os que morreram na Vossa risada Nós trebamos todos os monstros que estão sob o altar de forma especial, montamento, anete, sete dias de conhecimento todas as pessoas que deram parte da nossa vida todas as pessoas santas que estão aqui dentro do nosso coração e que nós rezamos por eles Pedimos, ó Pai, que Deus a eles esperamos também nós saciarmos eternamente da Vossa glória Por Cristo, Senhor nosso A luz das viagens com Vossa glória Amém, 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 amém Amém. Pai, ó, seja o teu nome e venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Pai, meu pai, o céu, meu pai, o céu, eu quase esqueci e esqueci que o teu amor era por mim. Era por mim e seja feita assim. O alimento deste dia dá-nos agora e sempre e perdoar nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, Pai, meu pai, o céu, meu pai, o céu, eu quase esqueci e esqueci que o teu amor e o teu amor leva por mim leva por mim e seja feita assim. Pai, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra, assim na terra, como nós os caras diríamos, vai Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na santa, mas nos trai, nos caia. Ferreira E não nos deixeis cair que tem ação mas que tirai-nos de todo o mar Ai, ai, iai, Amém. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhem os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Daí, Senhor, o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. Amém. Irmãos e minhas queridas, a paz de Deus. Paz de Deus é Deus. Paz. Vontade abraçar e pode. Cordeiro de Deus, retirás o pecado do mundo. Tente piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirás o pecado do mundo. Tente piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus. Tente piedade, Cordeiro de Deus. Tente piedade do pecado do mundo. Tente piedade da paz da voz da paz. Prova a igreja, o que se anda bom E feliz é De quem adeve o ponto do seu refúgio Eis, irmãos O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu sou o digno Que me fez que me amará Paz, dizem com a palavra Que o Cordeiro Santo E o Cristo nos guarde A vida eterna Amém Bem-aventurados os corações O mundo, porque terão o peço Bem-aventurados os piados E como tal é a paz Porque serão chamados Filhos de Deus Bem-aventurados os que são Percebidos por causa da justiça Porque eles É o Reino do Céu Bem-aventurados os que têm um coração De pobre Porque Deus é o Reino do Céu Porque Deus é o Reino do Céu Senhor Deus é o Reino do Céu Senhor Deus é o Reino do Céu Senhor Deus é o Reino do Céu Porque Deus é o Reino do Céu Porque Deus é o Reino do Céu Porque Deus é o Reino do Céu Recordar Recordar Senhor meu Deus Vossa tenura E a Vossa compaixão Que são eternas Bem-aventurados os que têm um coração De pobre Porque Deus é o Reino do Céu 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 O Senhor é vida de retidão Que conduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres Ele ensina o Seu caminho Bem-aventurados os que têm um coração De pobre Porque Deus é o Reino do Céu 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 Para que nesta mesa de preliminos Passemos a banquete do vosso Reino Por Cristo o nosso Senhor Amém Mas eu queria dar o aviso para vocês Sobre amanhã Amanhã é um dia também especial para nós O dia de nós dedicamos as nossas orações Para aqueles irmãos nossos Que estão junto de Deus Então dentro desse dia de amanhã Que é um feriado, um santo para nós Nós temos que ter três missas aqui na Paródia Certo? Então esse ano Por conta do coronavírus Não vai ser lá no Sanitério Vai ser aqui e aqui dentro da Paródia Nós tínhamos pensamentos até lá fora Mas quando esse frio Quando está chovendo Então a gente vai fazer aqui dentro da igreja Vamos colocar aqui dentro da igreja Vamos colocar aqui dentro da igreja A gente não imagina o número de pessoas Que vamos ter no início, certo? Bom, a primeira missa vai ser às oito horas da manhã A segunda missa vai ser às dez horas E a última missa, a terceira missa Vai ser às quinze horas Oito horas da manhã Que vai precisar exigir a missa Não desmaie os caldetes Mas é o padre Cláudio que vai estar aqui Tá bem? E às dez horas é o fregeral Geraldetes Tá bom? E às quinze horas vai ser o quadro de display Tá bem? Então vai ser assim Quem está acostumado a ir lá de Gerais E participar das missas Este ano Não vai haver missa presencial lá, certo? Eles vão pegar os links Nossos, né? Dessas educações E vão transmitir pelo site deles Não sei se vai ser telão lá Pelo menos não falaram Ah, não sei se vai ser telão Mas as missas vão ser transmitidas via internet, certo? Então o horário que vai ser aqui O que eu pedi por eles Vai ser as listas das dez horas da manhã Tá bom? Para eu entender Amanhã vai ter missão dos meus exemplos E análise presencial Aqui na nossa paróquia Temos três meses Oito, dez e quinze Bem, como eu sei Que todo mundo tem Quando tem internet em casa Tem todas as pessoas mais de idade Tem pessoas que não tem internet Então tenta divulgar isso, tá bom? Vamos convidar os vizinhos Para o pessoal Às vezes que analisa Amanhã Então esses horários Porque geralmente as pessoas É... Não vivem, nem sabem Não vivem, não vivem, não vivem Não vivem, não vivem, não vivem Não vivem, não vivem, não vivem Não vivem, não vivem Bom, então Sejam todos bem-vindos Na nossa igreja de sempre Tá bom? Tem alguém que fazer aniversário? Fé aniversário? Tem? Rogério? Que dia que é, Rogério? Hã? A Maria A Maria, a Maria Vem cá Vamos cantar parabéns pra Maria A Maria que quer ver que ela nasceu no final Ninguém cantar parabéns pra ela Vem cá, Maria Parabéns Gente, eu queria falar um negócio pra vocês Isso é muito sério Não sei porque Todas as pessoas que nasceram no mundo São mais bonitas que as outras No meu caso No dia 26 de novembro São as mais bonitas ainda Olha a Maria Que é um exemplo de pessoa bonita Né, Maria? Quantos anos, Maria? 8 anos, vai fazer amanhã 8 aninhos Então nós queremos dar graças à Deus Pela vida da Maria O senhor quer fazer aniversário também? Bom dia, pai Bom dia Não, a minha mãe Antes de ontem ela fez 92 anos Qual lugar? É Ilda Volpe de Santos A Dona Ilda Então nós vamos césar E oferecer então Estes parabéns E o premiamento também Isso Amém Rezado por ela Só esse aniversário de casamento também Não tem nada Não, não, não Graças a Deus a Deus Vamos lá? Vamos lá, Rodrigo Parabéns pra você Nessa data felicidade Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns para você, nessa data ferida Muitas felicidades, muitos anos de vida Feliz aniversário! Feliz aniversário! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós A cada vocação de Deus amém Deus, glória e a oração dos santos Que hoje, celebrar e solenemente Vos abençoe para sempre Amém! E eles, por sua intercessão dos mares presentes Inspirados pelos exemplos de suas vidas Possais colocar-nos constantemente A serviço de Deus e dos irmãos Amém! E assim como nos reis, você já está no gozado E ele vai para a terra Onde a igreja regrou os seus filhos e filhas Aos santos para a paz eterna Amém! Com a intercessão de todos os santos e santas O Deus que nos rodeou, vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém! Queridos irmãos e irmãs, lhe de paz É que o Senhor nos acompanha Graças! Deseja todos o fim do domingo Um feriado abençoado Uma ótima semana abençoada por Deus Tchau, Feliz aniversário! Amém! Aleluia Senhor! Senhor damé! Senhor amém! Senhor amém! Senhor amém! Senhor amém! E organisation amém! Pós morrerá se é de segredo Ele ama todos sobre o nosso maltrato Fazer espaço e sorrindo o amor Irritar os meus como a peste é tão grande Grande madura precisa ser de nós Senhor améns e pastor dos irmãos Que o Teu chamado possamos ouvir Que o Teu Espírito Santo nos bata Pós morrerá nos clientes sem ter Levando a flor sobre o nosso maltrato Fazer espaço e sorrindo o amor Irritar os meus como a peste é tão grande Grande madura precisa ser de nós Para o que a Nossa Senhora das Vitórias Região Mauá finalizando essa santa missa Hoje dia 1º de novembro de 2020 Dia de todos os santos Lembrando que amanhã dia de finados Teremos aqui missas às 8 horas da manhã Com o padre Cláudio Tafarello Às 10 horas com o Frei Geraldo dos Santos E às 15 horas com o padre Cid Cleio Machado Que vocês tenham uma semana abençoada Cheia de vitórias Um grande abraço para todos que nos acompanham Que nos prestigiam nas redes sociais Diocese de Santo André 66 anos evangelizando a região da BC Paulista Pascom, região Mauá Evangelizando através das imagens Tchau, fiquem com Deus E até a próxima transmissão ao vivo Diocese de Santo André